I am 2-2-Jepilão Como armas, sistema de armeiro E alguns ajustes, beleza? Então já deixa seu like, se inscreve aí Se você tá na live, deixa o like com esse dedo Que você tá guardado dentro da cueca aí Faz 3 dias sem lavar, quando você tira e dá aquela cheirada Você quase desmaia Vou trocar nossa tela aqui Estou aqui com o blog post aberto diretamente do site do Calfdute, beleza? É isso, né? Ó, comunicações de lançamento Aprimoramento do seu arsenal Detalhes de armas primárias, secundárias para o Modern Warfare 3 Só lembrando que tudo que vai chegar no Modern Warfare 3 Chegará também no Warzone Mobile E um grande detalhe pra vocês aí que não tá sabendo Isso vai ser vídeo de outro dia, mas já vou adiantar aqui Eles soltaram um blog post Então aquelas skins que só aparecem no PC, tá ligado? Ou no videogame Vão aparecer também no Mobile Vai ser tudo igual agora Não vai ser mais igual o branco e preto, tá ligado? Não vai existir mais racismo de itens no seu Warzone Mobile, beleza? Isso foi pesado, né? E aí vamos ler aqui, ó A pré-temporada do Modern Warfare 3 Traz um impressionante arsenal de 37 armas diferentes Bem como 6 peças de reposição E a gente vai explicar isso aqui Para completar os 77 armamentos de Modern Warfare 2 E as 6 temporadas de conteúdo de armas gratuito Isso eleva o número total de armas disponíveis para 114 114 armas Eu acho que vai ser o jogo que a gente mais vai ter armas aí no Warzone Mobile Eu acho que o jogo que mais vai ter arma no Mobile vai ser o Warzone Mobile 114 armas Eu não sei quantas armas tem no COD Mobile Mas eu acho que tem bastante também, tá ligado? E aqui a página tá traduzida Porque só sai blog post lá fora, né? E aqui eles vão falar Aqui já temos a imagem do operador novo, tá ligado? Que vai chegar, esse operador vai ser grátis Eu trouxe ele em um vídeo E aqui eles estão explicando o que são armas de fogo E aqui temos algumas explicações, beleza? Sobre como vai funcionar os armamentos, tá ligado? Ó, marcadores distintos, né? Ambas as armas MW2 e MW3 São facilmente distinguíveis no menu de seleção de armas Pois cada uma representa o logotipo do jogo de origem Então agora teremos também, quando você for selecionar a arma Ela vai estar escrito o símbolo do MW3 ou do MW2, beleza? Confirmação de transferência Se você for um jogador de Modern Warfare 2 Com uma coleção considerável de armas Elas serão transportadas no nível de arma que você alcançou Junto com quaisquer acessórios e camuflagem desbloqueados Você pode continuar a desbloquear essas armas no MW3 Então pra quem tem arma aí que Ah, mas e quando saiu o MW3 eu vou perder o que eu fiz no MW2 aqui no Warzone Mobile? Não, não vai perder Vai continuar Armas MW2 ausentes Se você é um jogador novo em Modern Warfare ou em MW2 Que perdeu a coleta de algumas armas disponíveis Isso aqui é muito importante, tá ligado? Muito importante Porque você que não conseguiu pegar alguma arma que era de passe Ou de alguma missão tipo M13, né? No COD Mobile No Warzone Mobile Você vai conseguir agora Todas as armas do MW2 estarão disponíveis no MW3 Você simplesmente completa um desafio de desbloqueio no modo multijogador Ou extrai armas se encontrando durante a sessão de Modern Warfare Zombies, né? E aí, rapaziada Há mais uma novidade que seria pra outro vídeo Mas a gente vai acabar trazendo nesse, né? É... Vão chegar novas missões de armas aí no Warzone Mobile A partir de dezembro, tá ligado? A partir de dezembro vamos ter novas missões Inclusive a M13B, tá ligado? A M13B vai chegar aí No evento junto com as armas do MW3 Essa foto aqui tá bonita, tá ligado? E aqui eles tão falando do balanceamento de armas Todas as armas do MW2 receberão um passe De armas da Slidehammer Games Veja mais detalhes nesse artigo Para que todos os armamentos tenham vantagens e deficiências equilibradas Independente do jogo MW em que se originam Então as armas vão receber buffs e nerfs Vão tentar igualitar as armas Mas ainda teremos aquela dose do capeta satânica Que vai matar com um tiro só E simplificando Simplificação da seleção de armas Isso aqui é pra PC Eu não vou ler porque não faz sentido nenhum, tá ligado? E aqui teremos uma mudança gigantesca O escudo anti-motim Ele vai mudar, tá ligado? Ele não vai... Ele não vai estar presente no MW3, tá ligado? E também não vai dar pra fazer modificação no escudo antigo também Aí aqui temos as novas armas que vão chegar no jogo, tá ligado? Rifles de assalto São seis novos rifles Temos de começo a SVA 545, tá ligado? Tipo, que é uma arma muito foda E eu apertei só pra abrir a arma aqui, ó Temos a SVA 545 Que é uma AR, tá ligado? Aqui estamos falando das ARs Esse sistema de arma dispara os dois primeiros tiros quase ao mesmo tempo Tornando a arma incrivelmente letal em mãos cuidadosas, tá ligado? Então é uma arma que nos dois primeiros tiros que você vai dar Ela vai disparar... No primeiro tiro que você der Ela vai jogar dois projéteis e no segundo tiro também Muito bom Se acertar a primeira rajada já é uma vantagem MTZ 556 Essa que foi uma das armas que eu mais gostei da beta do MW3, tá ligado? Joguei muito com ela Ostentando uma taxa de tiro excepcional Para uma arma de 556 Este AR de curta distância é excelente em curto e médio alcance Então já sabemos que a MTZ será uma arma pra curto e médio alcance, beleza? Não vou fazer personalizada, beleza? Não vou fazer... Não vou nem jogar o Airzone Mobile hoje Holder 556 Essa aqui a gente já conhece do COD Mobile, tá ligado? É um... É... No COD Mobile ela é uma sub... Uma metralhadora, né? Uma metralhadora leve E aqui ela vem como AR Compartimentada em 556 Este AR oferece alcance e confiabilidade excepcionais para a maioria dos combates Joguei com a Holder também Eu joguei com todas as armas, tá ligado? Achei muito foda Mas eu não curti muito a Holder Pelo menos na versão de PC MCW Outra arma muito foda Essa arma aqui Muito foda Essa aqui já é mais pra longe, né? Este AR notavelmente adaptável Apresenta um controle de recuo fenomenal E versatilidade a partir de uma estrutura leve Compartimentada em 556 Mano, essa arma é muito foda Essa Dig aqui Eu não joguei com ela Dig 58 Eu... É a FAMAS Pra quem não conhece, tá ligado? Essa aqui é a FAMAS Não joguei com ela Então não posso opinar Mas teremos a FAMAS aí No Warzone de PC, tá ligado? Na verdade nem a FAMAS, né? A FAMAS tá embaixo Eu errei, ó E aí temos aqui a FAMAS 556 E essa aqui é de rajada também E aí, ó Um bom up AR de 3 tiros Uma explosão bem posicionada Pode ser extremamente mortal Em distâncias intermitentes, tá ligado? E aqui teremos os rifles de batalhas, tá ligado? Igual temos no Warzone Mobile hoje E agora, rapaziada Vamos para os rifles de batalha Teremos 3 novos rifles de batalha aí, beleza? Teremos a BASB, tá ligado? Que é um rifle de batalha Um rifle de batalha altamente controlável E poderoso com câmera 6.8 Watt Projetado para oferecer confiabilidade E desempenho completo Os rifles de batalha São as ARs de 6.68 e 7.62, beleza? Teremos a Slidewinder, tá ligado? A Sidewinder Ficou side aqui também Eu que errei A Sidewinder Que é um rifle de batalha altamente adaptável Com calibre .450 Que causa alto dano próximo A média alcance, tá ligado? Isso aqui é roubado pra caramba, tá ligado? Parece a SCAR, né? E aí temos a MTZ-762 Parece a SCAR, né, velho? Uma SCAR um pouquinho modificada Temos a MTZ-762 Que será um rifle de 7.62 Obviamente um rifle de batalha totalmente automático Projetado para disparar tiros contundentes de 7.62 Em alta velocidade E aí agora vamos para a parte que eu mais gosto Que são as SMTs, tá ligado? As SMTs desse jogo eu gostei muito A Striker é uma SMG muito boa Você chegou a jogar a beta também, né, Atos? Quando tava aberta A beta aberta Não, do PC, do MW3, pô? Não Então Essa daí é a AMP É, essa aqui é a AMP É uma SMG contundente, controlável em .45 Automática, confiável, perto da faixa intermediária É a AMPzinha, mas com um nome diferente Aí aqui temos a SWP Swarm, tá ligado? Que é outra arma conhecida aí Eu esqueci o nome dela agora Mas ultra combativo e manobrável Esse SMG de 9mm supera os alvos Com uma rápida cadência de tiro E é rápida mesmo, tá ligado? É, e aí teremos a MR9, tá ligado? Essa aqui eu não joguei com ela também, tá ligado? Obrigado quem se inscreveu Salve pra quem tá chegando aí na live Uma SMG totalmente automática Com câmera de 9mm O AR-M9 é ideal para operadores Que preferem destruir a concorrência de perto A médio alcance Essa vai ser uma SMT Pra você jogar de curto e médio alcance O hipfire dessa porra é roubado pra caramba, tá ligado? Eu morri várias vezes pra ela E aí teremos a WSP 9 também, tá ligado? Que é uma SMG automática Com cadência de tiro lenta Mas ela tem um alto dano, tá ligado? É, junto com controle e mobilidade Teremos a Rival 9 Essa eu joguei também Gostei demais dessa SMG Que é uma SMG leve de 9mm Construída pra oferecer agilidade E cadência de tiro Mano, isso aqui Essa SMT Quando você coloca o pente de 50 bala nela Você obitera o mapa, mano Ela é muito roubada E aí teremos a Striker 9 Essa aqui eu joguei bastante também Eu acho que eu tenho ela até no nível máximo Lá na beta Que é um SMG Funciona como uma carabina também, tá ligado? Aproveitando o baixo recuo E a versatilidade dos cartuchos de 9mm Agora vamos pra parte que vocês Pra parte que vocês mais gostam, né? A parte que eu odeio Que são as 12 Teremos a Lockwood 680 Que é uma espingarda de bomba calibre 12 Essa arma, você não precisa colocar tiro explosivo Bafo de dragão Bafo da sua mãe Essa arma, ela já vem, tá ligado? Tipo, você atira e ela explode Quando ela acerta o cara Um tiro Pelo menos no MJ É um tiro Qualquer 12, né? Um tiro Mas essa aqui até de longe Ela tava matando com um tiro Porque ela batia e explodia E ela pode ser modificada, tá ligado? Então, tipo, dá pra você tirar o cano dela Vários bagulhos A coronha, mano Ela fica muito rápida Rápida Mais rápida que você carregar uma pistolinha Aqui teremos a Echo, né? Que se chama Highmaker Aqui Essa aqui também é uma coisa do caralho Mas essa aqui eu só consegui pegar ela Quando eu catei o Juggenaut Roubadíssima também Roubadíssima a Echo Não precisa nem falar Dispensa comentários E aí teremos a Reverter também Que é uma 12 automática, tá ligado? Essa aqui Não ganha da Echo, tá ligado? Ela não ganha da Echo Mas Ela é roubada também Toda 12 automática A gente sabe que é roubada E a Activision tem esse costume de trazer Pra agradar A O Lobby Service, né? Os noob Os noob friend E aí a galera que só sabe jogar com essas porcarias Vai Se deliciar, né? E aí Temos as metralhadoras leves, né? Temos a A Pulemiot Que 762 Que Pra quem joga COD Mobile vai lembrar Ela é a PKM, tá ligado? Que é uma arma 762 Eu nem vou ler o que tá escrito aqui Porque todo mundo conhece a PKM já E aí teremos a DG58LSW, tá ligado? Que é uma arma De esquadrão leve Pra controlar as zonas E lançar fogo supressivo Essa aqui é outra arma que A munição dela já é incendiária, tá ligado? De si Então já evita de você colocar outro acessório Teremos a Holder 26 Essa aqui é a Holder idêntica do COD Mobile, tá ligado? Que também é em 556 Essa Holder aqui A gente já conhece Se vier a versão mítica Igual a do COD Mobile Que eu vou amar demais Porque a mítica dela no COD Mobile É surreal E teremos também A Bruen, né? MK9 A Bruen É uma metralhadora leve Totalmente automática Refrigerada com o ar Com câmera 556 E aí é Uma arma de apoio, né? Essas metralhadoras aqui No arzone Não dá muito certo, viu? Rapaziada E aí temos O erradicador Que é ataque, tá ligado? Essa aqui É ataque 56 Né? É É ataque 56 É Uma LMG Totalmente automática Que utiliza o método De Protótipo Que vai de sistemas De ferrouro fechado A aberto Começando com uma taxa De tiro Extremamente rápida Antes de Desacelerar rapidamente Se tornar mais preciso Nota O taque 56 E a erradicator Estará disponível Para o uso no jogo Por meio de um desafio Logo após o lançamento do jogo Então É uma arma de missão Ela não vai vir Aí teremos aqui Os rifles de atirador Tá ligado? Teremos a Executor KVD KVD Enforcer Não conhece Eu não joguei Com nenhuma arma Dessa Tá ligado? Mas é um rifle De atirador De 762 Construção leve Resulta em excelente Controle de recuo Para disparos rápidos E acompanhamento É sempre bom Lembrar vocês Que O recolho visual Que a gente tem No Airzone Mobile E no Modern Warfare 2 E no Airzone de PC Ele vai ser Drasticamente reduzido Eu joguei a beta E tipo Não temos quase nada De recolho visual É bem mínimo Controlar o recuo Ficou muito mais gostoso Trocar tiro Ficou muito mais da hora E Isso também virá No Airzone Mobile Aí teremos a MCW-668 Compartimentada Em 6.8 Este rifle Marksman Altamente modular Apresenta danos E confiabilidade Excepcionais Pegar a Gold Nessas porra Que é um inferno Tá ligado? Ih Eu tô de boba E aí temos a DM-56 Um titã De engenhosidade Balística Este rifle de atirador Possui a melhor cadência De tiro da categoria E Controlabilidade Excepcional Aí aqui teremos A interceptador A MTZ Interceptor Que É um rifle de atirador De alta potência Com câmera de 7.62 Controle de distâncias Médias e longas Com esta arma Semi-automática Essa aqui é boa E aí teremos aqui As snipers Esse aqui é o .4 Gosta bastante Aí aqui A primeira arma Que temos É a Locus Do COD Mobile Tá ligado? Aqui ela chama KT-AMR Tá ligado? É um Toda a Maioria das snipers São .50 E essa aqui Tá chegando agora Aí junto Essa aqui É a Longbow Que parece uma K-47 É muito boa Essa sniper Tá ligado? Muito 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 boa mesmo Tá ligado? E aí aqui teremos A KV Inibitor Tá ligado? Que também é um rifle De precisão Semi-automático Em 3.338 Se eu não me engano Oferece controle de recuo Muito bom Estabilidade Inegáveis Para o operador Exigente Aí teremos As pistolinhas Isso aqui Para goldar Também é uma coisa Do satanás E aí teremos A Core A Core 45 Rinete Roubada Roubadíssima Joguei com ela A TIR Finalmente uma arma Minha Que é 1.45 Parece Muito louca Também achei bonita Pra caramba Teremos a Stinger A WSP Stinger Que é A Mini Use E aí teremos As bazookas Teremos O RGL 80 Que nem sei Como é que faz Pra pegar Essa porra E aí teremos Corpo a corpo Teremos uma faquinha A Gutter Knife E teremos A Karambit Voltando Voltando E aí Aqui tem um ponto Importante Também Que são As peças De reposição Teremos 6 No lançamento Que vai fazer Você mudar Totalmente a arma As seguintes peças De reposição Estarão disponíveis Imediatamente No lançamento E cada uma Tem um desafio De desbloqueio Designado Espere Que mais peças De reposição Estejam disponíveis Ao longo De cada temporada Incluindo a pré-temporada Por meio do sistema De desafios Semanais Para aplicar Certas peças De reposição A uma arma Ela precisa Estar no nível Máximo Observação Para a peça De reposição Desbloqueada Por meio De desafios Semanais Assim que os desafios Inspirarem No final De temporada A peça De reposição Passa Para a sessão De desafios Do arsenal Para o novo Então Mesmo que passe O dia De você pegar Essa peça De reposição Depois ela vai Ficar lá O desafio Para você fazer Beleza E aí Aqui teremos As peças De reposição O kit Jack Raven Para MCW Versace Modular Essa conversão De ponto 300 Do MCW Pode ser adaptada Para atingir Duramente Em quase todos Os cenários De combate Esse kit Pode ser desbloqueado No primeiro desafio Semanal Após lançamento E você Que vai querer Desbloquear Isso aqui Eu vou estar Fazendo a missão Para você Não vou estar Fazendo não Porque o MWT Eu não vou poder jogar Verdade Se der para fazer No Arzone Eu faço Para vocês E aí Teremos Aqui para 12 O O O Erege Aqui O Erege Para MTZ Jack Rerect Carabine Kit Para MTZ 762 Esse aqui É Esse poderoso AR762 Foi criado Para causar dano Então Esse aqui Não é Para 12 Esse aqui É para AR Ainda E aqui Teremos Para SMT A WSP9 Teremos o Kit Broad Motor Broad Motor Que Esse aqui De conversão De alto dano Que segue A linha Entre SMG E AR Com balas Automáticas De 0.45 Contundentes E aí Para LMG Teremos O Jack Aniquilator Bull Up Kit Para Plymouth 762 Este LMG Bull Bull Up Modificado Que oferece Capacidade De manobra Superior E ao mesmo Tempo Dispara Fogo Pesado E consistente Mano Muita coisa Está chegando Está chegando Muita coisa Foda Agora Com esse Lançamento Do MW3 Eu acho Que vai mudar Totalmente A dinâmica Do jogo E aí Aqui Teremos Para o Revolver Para o XRK IPV2 Conversion Barrel Para Core 45 Este aqui De conversão De carabina Para o Core 45 Permite Acessórios Ópticos Inferiores Ele também Induz Fogo Binário Negócio De binário Não binário Que efetivamente Dobra A taxa De tiro E aqui É para a RINET O Jack Ferocite Carabine Kit Para a RINET Este kit Carabina Pesada Converte A pistola RINET Em uma SMG Compacta E manobrável Permite Acessórios Ópticos Stocks E Underbarrel E aqui Estamos falando Sobre o Balanceamento De armas E tal E Aqui Sobre a Modificação Mostrando um pouco Sobre a Modificação As miras Vão vir Muita Mira Muita Mira Vai ter Agora Agora teremos Eu vou até salvar Essa imagem Aqui Tá ligado Vou até salvar Essa imagem Pra mostrar Pra vocês Aqui Como que vai mudar O rolê Aqui Tá ligado Deixa eu abrir Ela aqui Agora teremos Detalhes Dos itens É Não vai ter Não vai ter Não vai ter Aquele ajuste Fino Pra todo mundo Que perguntar Quando chega Os ajustes Fino No Airzone Mobile Não teremos Mais Nem no MW2 Nem no MW3 Mas teremos Algo mais Detalhado Tá ligado Agora Sobre todos Os acessórios Que você Vai Usar Tipo Ah vou usar Um cano Pra aumentar O alcance Você vai saber Exatamente Como ele vai Se desenvolver Como vai ser A desenvoltura Dele dentro Da sua partida Beleza E aí Teremos Várias melhorias E é sobre isso Rapaziada E esse foi Nosso vídeo de hoje Se você gostou Eu peço Seu like Aqui nesse canal Se inscreve Ativa o sininho Pra você não perder Nada Tá ligado Aqui é o melhor Casal Casal Você é louco Aqui é o melhor Canal de Airzone Mobile Do Brasil Então se inscreve aí Não perde nada Tamo junto E até a próxima Eu fui Da sua boca Pra te deixar louca Sonhei com teu sorriso Querendo seu olhar